A presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje com líderes de 19 etnias indígenas. Eles apresentaram reivindicações como melhores condições de saúde e educação e também preocupações sobre mudanças nos processos de demarcação de terras. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem os detalhes desse encontro. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Representantes de 19 etnias indígenas participaram da reunião com a presidenta Dilma Rousseff. Ao final do encontro, foi anunciado a criação de um grupo de trabalho com representantes da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ministério da Justiça, além de lideranças indígenas. A primeira reunião desse grupo será em agosto. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que também participou da reunião, a presidenta Dilma Rousseff se mostrou sensibilizada ao ouvir as reivindicações dos indígenas. O ministro reiterou que o governo não pretende esvaziar o papel da FUNAI no processo de demarcação de terras indígenas. O ministro também afirmou que é preciso manter o diálogo com os indígenas para evitar brigas judiciais. Nós temos tido muitas judicializações nos processos de demarcação. Isso faz com que vários processos se arrastem por décadas, aumentando a tensão e aumentando o conflito. Então, o que estamos fazendo? Além de pensar essa oitiva de outros órgãos, que não são órgãos que vão fazer laudos ou manifestações antropológicas, não é isso, mas vão fornecer dados, referências para que se possa analisar a demarcação com mais precisão, nós estamos estudando maneiras e formas, isto foi dito pela presidenta Dilma Rousseff aos representantes dos povos indígenas, que visem aperfeiçoar este processo para evitar judicializações. Ainda segundo o ministro da Justiça, as demarcações de terras indígenas não estão suspensas, mas é preciso aperfeiçoar o processo para dar mais rapidez e também ouvir as partes envolvidas, principalmente oitivas com os povos, antes da decisão final sobre as demarcações. E aí